MÚSICA MÚSICA Passados os ritos fúnebres, Krishna subiu numa quadriga para voltar à sua cidade de Dwaraka. Neste momento ele viu Tara, que era nora de Arjuna e que estava grávida, aproximar-se completamente aflita, porque o mesmo Ashwatama que havia sido castigado por Arjuna havia lançado a alguns instantes uma bramastra para por fim a vida da criança que o Tara estava esperando. Bhagavan Krishna logo entendeu o intuito de Ashwatama, pois o Tara carregava em seu ventre o próximo na sucessão da dinastia de Pandu, o rei Parikshit. Ele assim invocou seu discurso Darsha para anular a arma de Ashwatama e com sua energia pessoal encobriu o embrião de Tara. Com isso, Ashwatama mais uma vez viu malograr seu plano de destruir os Pandavas. E uma vez tendo salvo o Tara e a criança que carregava no ventre, Krishna decidiu partir para Dwaraka. Porém, antes disso, a rainha Kunti, a mãe dos Pandavas, teceu orações belíssimas, que ainda hoje são lembradas com muito amor pelos Vashnavas, como a seguinte passagem. O fato é que a rainha tinha fé completa em Krishna e assegurou que quem ouve e repete estas atividades transcendentais desenvolve Bhagavad Bhakti. Depois que ouviu as orações da rainha Kunti, Krishna sorriu meigamente e conforme seus planos, dirigiu-se ao palácio de Rastinapura, depois de informar a todos sobre sua partida. Porém, neste instante Yudhisthira, o filho mais velho da rainha Kunti, começou a se lamentar devido aos resultados da guerra de Krukshetra, que havia começado, Keduryodhana, tomar o reino de Rastinapura dos Pandavas. Com isso, Krishna deixou-se convencer pelo reino de Rastinapura a ficar mais tempo em Rastinapura. Então Krishna, os Pandavas, sábios e outros guerreiros voltaram ao campo de batalha, onde jazia, sobre uma cama de flechas, o respeitável Bhishma, conhecido por todos como Devavrata, ou aquele que cumpre perfeitamente os seus votos, pois, naquelas circunstâncias, apenas Bhishma poderia convencer Yudhisthira a assumir a liderança do reino. Sobre uma cama de flechas, o avô dos Kuros, Bhishma, tentou confortar o pesaroso rei Yudhisthira, afinal os Pandavas haviam apenas cumprido seu dever, que era o de reconquistarem o reino de Rastinapura. Bhishma também lembrou como a rainha Kunti e seus filhos foram hostilizados por Duryodhana, e relembrou aos presentes os deveres de cada indivíduo dentro da sociedade de Varnasham, Porém, o ponto alto desse evento foi quando, já prestes a deixar o corpo no momento em que o sol cruzava o norte, Bhishma teceu uma sequência de versos que glorificavam o Senhor Krishna, como no instante em que ele e Krishna lutaram durante a guerra de Kurukshetra. Bhishma queria fixar sua mente naquela visão que era maravilhosa, pois Krishna parecia ferido e com raiva, mas na verdade ele apenas reciprocava com os sentimentos de seu devoto ancião. Após respirar seu último alento, Bhishma deixou seu corpo e todos comovidos com tua partida, tomaram seus próprios destinos sem entretanto esquecerem-se das últimas palavras daquele grande guerreiro. E Yudhisthira finalmente pôde exercer por um período seu reinado justo e santo em Rastinapura. Encerra-se aqui a narração da primeira parte do primeiro canto do Bhagavata Purana.